As promessas de Deus não falham Com certeza se cumprirá Pode até demorar Podem muitos duvidar Deus é Deus Sua palavra não falhará Se quiserem zombar Ou até gargalhar Nada altera o que será Pois no tempo de Deus Na sabedoria do Pai Você pode esperar Pode confiar Pode anunciar Que acontecerá Assim foi nos dias de Noé Assim vai ser bem no final Muitos não vão acreditar Até que veio a primeira gota Até que o céu se tornou escuro Quando o riso se tornou em pranto Quando os olhos finalmente creram Quando tristemente compreenderam Se Deus diz Assim será O relógio de Deus O relógio de Deus não para E a hora já vai chegar Põe Tua fé no Senhor Põe Tua vida no altar Fique em paz Teu lugar garantido está Se a Teu lado caírem Se a Teu lado caírem Estende a mão Os ajude a levar O mar Pois o povo de Deus O remanescente do Pai Não virá vez animal Vai triunfar Vai anunciar Breve Jesus voltará Logo Jesus virá Logo o céu se abrirá Logo o céu se abrirá Que grande dia Que grande dia Que alegria Vê-lo enfim chegar Vê-lo enfim chegar Assim foi nos dias de Noé Assim vai ser bem no final Muitos não vão acreditar Até que veio a primeira gota Até que o céu se tornou escuro Quando isso se tornou em pranto Quando os olhos finalmente creram Quando tristemente compreenderam Se Deus diz ASSÍ SERÁS Previvirá 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 A vida de Jesus soltará Amém Amém Amém